Em sessão virtual, o Plenário do Supremo referendou a liminar que suspendeu a cobrança do IPVA de veículos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, registrados no Estado de Alagoas. O relator, ministro Nunes Marques, votou pelo referendo da liminar concedida por ele e foi seguido por unanimidade. Ele aplicou ao caso a jurisprudência da Corte de que a Infraero, empresa pública prestadora de serviço público, é beneficiária da imunidade tributária recíproca prevista na Constituição, o que impede os entes federados de criar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros.